E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de quebre, o Stickman galera Estamos aqui pra continuar a nossa saga, e vamos lá galera, eu sei que vocês curtem bastante esse jogo Então vamos deixando o seu like aí embaixo, e vamos lá galera, hoje vamos liberar mais mapas aqui pra gente ver quais as coisas novas Lembrando, eu estou usando uma APK com dinheiro infinito, isso não é muito certo, mas eu já joguei esse jogo mais de, sei lá, 3 dias Mais de 48 horas, e é muito difícil conseguir tanto dinheiro pra liberar todos os modos né galera Então, vamos aqui usando essa APK, e vamos liberar a chuva de meteoros, pra ver como que o nosso Stick vai sobreviver a uma chuva de meteoros Galera, bom, vamos começar, Stickman normalzinho, sem nenhum item, só pra ver o que que vai acontecer hein É 1, é 2, é 3 e vai! Beleza, ele só caiu, tá, é, é, pelo que eu entendi, esse é um mapa que não dá muito pra gente ficar parado Como a gente não pode ficar parado galera, eu acho que eu vou pegar um carrinho simples, só pra ter um veiculozinho Só pra fazer movimento, pro mapa não acabar, beleza? Então é 1, é 2, é 3 e vai! Beleza Ô, ô, ô Beleza Não, 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 por que que não tá funcionando direito? Vai! Bom, agora velocidade máxima Eita, é agora hein, é agora hein Cadê os meteoros? Até, eita triula Nossa 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 Meu Deus galera Esse mapa aqui é o melhor galera Não, só por essa morte, pra mim já virou o melhor mapa galera Não, 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 eu quero testar mais Vamos, vamos, vamos Eu quero ver mísseis caindo a toda hora no nosso Stickman, vai Nossa, caiu um Caraca, 5 mil de dano galera, até o pé ficou preso ali no carrinho O carrinho quase levou o nosso pé junto Não, eu quero galera, fazer todas as variações Deixa eu ver, tem como botar itens? Tem, tem uma parede ali Que que é aquele negócio verde galera? Tá, calma, a gente pode botar rampa Beleza, não tem coisa de velocidade? Se tivesse velocidade ia ser bem melhor, né? Pra gente ir bem mais rápido Mas bom, vamos pegar outro veículo, certo? E aí depois a gente vai botando alguns props Até pra ver até onde o veículo vai, né? Vamos pegar uma scooter Caraca, imagina você fugindo de scooter De uma chuva de meteoros Essa é a situação Nossa, foi na cabeça Ai, foi na cabeçola Eita, levou o scooter inteiro E aí, vai sobreviver? Você viu que até a roda voltou Numa velocidade extrema E pegou no nosso pé Mas vamos de novo galera Eu quero fazer todas as variações desse negócio Cadeira Pode ser, vamos Isso aqui parece aquela cadeira de cabeleireiro, né? O cara vai cortando aqui Eita, olha lá Eita, beleza Até agora nenhum O meteoro pegou, hein? Até agora o nosso stickman tá vivo Mas bateu na parede de gosma, tá? Eu acho que essa gosma é meio rebimbante Sabe que a gente foi rebimbado pra trás? Mas não sobrevivemos, né? Sobrevivemos a chuva de meteoros É algo bom Mas eu queria ver a discórdia, viu galera? Porque aqui é quebra o stickman E nós temos que quebrar o stickman, galera É meio óbvio, né? Mas vamos lá Deixa eu pegar outro negócio Um skate Agora o skatezão eu quero ver, hein? Vamos ver se esse cara é bom mesmo no skate Eita, ó, quase Eita, o skate já tá subindo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Que não cai nenhum meteoro Ai, pegou na perna Que não cai nenhum meteoro Ai, meu Deus Pegou a parte O skate voltou em mim Caraca Ó, até a rodinha do skate veio Não, galera Esse mapa é o mapa mais destrutível, viu? Agora eu quero uma moto Pra arrasar Vamos Boa Opa, ó Já tá pegando bem Tá pegando bem Tamo conseguindo fugir Tamo conseguindo fugir Eita, bateu ali na parede de rebimbante Não rebimbou tanto Os meteoros não vão cair Opa Quase Você viu que o chão até deu aquela tremida Quando chegou perto Mas a gente sobreviveu Fechei mais uma vez Só pra ter certeza Eu quero Não, eu quero velocidade máxima Pau Tá Serve, serve, serve Não é velocidade Eita Eita Preula Destruiu Eita Meu Deus Meu Deus Destruiu a moto Ainda caiu mais meteoro em cima da gente Tá sendo só destruição, galera Esse mapa tá sendo só destruição, viu? Assim que eu gosto Agora, galera Eu quero ver com um carro Um carrinho Vamos Velocidade máxima, hein? Vai carrão Vai carrão Por favor Não bate não Carrão Ele vai passar Ele vai passar Ele bateu Mas na volta O meteoro caiu aqui Caraca Eita Quase pegou Ai, pegou no pé Boa Até agora nada Eita Voou ali umas coisas O carro voou Vamos mais uma, galera Agora eu quero ir Mais ou menos Não, não, não Quero ir mais ou menos rápido Pra pegar esses meteoros do começo Eu falei E ver Eita O negócio é que essa parede aí É brava Não Calma aí Calma aí Vamos devagar Assim, ó Boa E aí Vai pegar? Vai pegar? Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver destruição Não Eu quero ver destruição Não Não quero ver destruição De parede, não Oita Eu quero isso, galera Quero meteoro Nossa Nossa Até bugou o jogo, galera Ai Ai Meu Deus A gente tá batendo recorde Até agora, hein Não vai cair nenhum meteoro Mais não Sobreveveu? Venceu? Boa Mas sobre a destruição Tremenda, galera Deixa eu ver Dá pra gente botar mais Algum veículo Alguma coisa? Veículo Não dá muito pra mudar Vamos botar O caminhão, né E se cair um meteoro Em cima da TNT? O que será que acontece? Vamos ver Vai Boa Vai meteoro Vai meteoro Eita E Nossa Ai meu Deus Eu não quero Ai meu Deus Eu não quero nem ver E aí Vai sobrever? Vai sobrever? Caraca Não Foi uma chuva de meteoros E se agora Junto com a chuva de meteoros Tiver várias TNTs Galera Esparadas pelo mapa Tem 3, 3, 3 Vamos ver Vai Boa A gente vai escutar a explosão Eita Meu Deus Pegou Meu Deus Caraca Caraca Galera Meu Deus Ainda caiu um meteoro Em cima da gente Caraca Não Essa foi massa Mas Vamos pro outro mapa Né galera Vamos pro outro mapa Vamos testar mais um mapinha Tem aqui Pêndulo Versus Ventiladores Tem o mapa Serras Tem o mapa Chuva de ar De flechas Tem o mapa Escolha o seu caminho Bom Vamos começar aqui do pêndulo Né Vamos começar aqui Eu quero ver como que é Deixa eu pegar um veiculozinho Um skatezinho Pra começar E vai Beleza Olha o pêndulo aí Eita Quase que pega Ai Pegou É uma super bola Galera É que nem aquelas bolas De demolição Que a gente tem que passar Por ela Eu acho que vai ser impossível Passar pelo pêndulo Viu E quando a gente chega Do outro lado No ventilador Nossa Pegou bem na cabeça Galera Pegou bem na cabeçola Ferrou o nosso stick Ó Ele já nem levanta mais Não Eu quero testar Outro veículo Galera Não Vai ter algum veículo Que vai passar O carro de esporte Bem rapidão Vai Boa Uh Deu uma Deu uma Passou né Eita Agora vai Agora vai Eita Tá quebrando tudo Meu Deus Tá sofrendo acidente Eita Vai cair Eita Nossa Perdemos o pescoço Olha pro nosso pescoço Galera Perdeu o pescoço Já perdeu E ainda caiu no chão A roda ainda caiu na nossa coluna Só ferrou o nosso personagem Viu galera E pelo menos A gente tá conseguindo aqui Ó Pontinhos Galera Bom Vamos mais uma Vamos ver quais veículos Passam aqui Viu galera O carro de esporte foi Eu quero ver uma moto Na velocidade máxima Galera Vamos Uh Uh Meu Deus Eu não quero nem ver Galera Não quero nem ver Não quero nem ver Foi só Foi só discórdia Foi só discórdia Calma E uma moto de esporte Que na teoria é mais rápida Vai Boa Ó Empinou Nossa O pêndulo foi bem Nele galera Não Eu achei massa E eu quero de novo Tá Vamos mais uma Vai Boa Essa foi a velocidade máxima da máxima Beleléo A gente já ficou até pra trás A moto foi A gente ficou Tudo bem que deu pra escutar Que a moto Teve uma destruída aí Isso aí Meio devagar Assim ó E aí Opa Eita preula Ok E aí Não vai Eu já ia falar Ué Não vai funcionar mais a moto Não Vamos mais uma Vamos mais uma Não 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 Velocidade máxima A gente já sabe que não vai Quase máxima E aí Ó Nossa Galera A gente foi de cara No pêndulo Não Isso aqui tá só acabando com o nosso Stickman Viu Deixa eu tentar outro veículo galera Que tal Um caminhão com TNT O que mais pode dar errado né A gente tá num caminhão Vários pêndulos E TNTs No banco de trás No banco de trás Na carcaça né Vamos Boa Não foi velocidade máxima Mas vamos lá Nossa Só foi uma galera Foi Não Eu quero tentar mais uma Eu quero tentar mais uma Não Tem como a gente passar desse primeiro Certeza Ó É agora É agora É agora Passou Passou Nossa Passou no primeiro Mas dos Nossa A gente já foi esmagado galera Ai Mais ainda Caraca Essa aqui foi bruto Viu galera A gente foi esmagado Foi triturado Foi amassado E atropelado Pelo próprio carro Mas gente Eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você curtiu e quer ver mais Quebra o Stickman Não esquece de deixar o like E é isso gente Até o próximo vídeo Falou Bate aqui E tchau 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 Tchau